Fala eu DMG com mais um vídeo de Resident Evil 4 Voltamos a parte, hoje vai ser uma parte avassaladora Mas antes eu vou colocar em... Acho que é o Wild Screen, é um negócio assim Sim Aí, melhorou agora Vamos lá então ao vídeo Como vocês estão vendo aí Minha câmera tá um pouco virada Vou desvirar ela aqui Mas é isso aí Agora vamos lá, vamos trocar de arma aqui, beleza? E vamos para o cemitério Abra essa porta aqui marota Mirar aqui nesse negócio aí de... Parece um... Um pilar com um negócio de fogo aqui Dá pra gente aí uma espinela Atravessar o túnel aqui Nossa, o negócio tá escuro, hein, cara Muito estranho Meu Deus Tá feio aqui pra mim ver Vocês vêm aqui Pega aqui Abre aqui Vem aqui, ó Mira aqui em cima Depois de muitos... Muitos dias sem jogar isso aqui Hoje eu percebo que... Se eu comprar uma... Televisão melhor Vai ser muito melhor pra poder gravar os vídeos aí Até vocês vão me apoiar A televisão melhor pra mim gravar vai ser O melhor aí O mercante Agora ele vai ter uma nova arma aí pra gente Aí agora a gente vem aqui Comprar... A mira do rifle É, não tem espaço Mas vou pra cima mesmo Não importa Vamos se tornar aqui TMP Logspeed E... Shotting É, 4.5 Mais interessante E sim Tô fazendo gameplay aí Na... Na chuva Ficar zoado aí Leve em conta Leve em conta O detonado aí Vendo algumas coisas aqui Pra poder Tunar as armas Tune principalmente Rifle Pronto Ele deu uma tunada bastante útil aí Por enquanto ele não vai ter arma nova pra gente aí Mas vamos seguir com a pistola handgun mesmo Ela já serve pra muita coisa Então Aqui Mirem pra cima Mas vai um pouquinho mais pra cima Aí você mira aqui E o que que tem? Um ninho de passarinho Aí você pega uma... Uma granadinha Marota Aí vai aparecer o cemitério Tá Um ninho de passarinho Um ninho de passarinho Tá legal Descarta duas balas Porque duas balas Não vai ajudar muita coisa Porque eu não tenho espaço mesmo Senão eu guardava essas duas balas aí Que isso Que isso Tá muito escuro Pera aí Eu vou dar uma leve arrumada aí No... No jogo aí Porque não tá dando pra ver nada Vou voltar aqui rapidão Vou voltar aqui rapidão Pera aí Clarear só um pouco mesmo Porque Infelizmente sou cego Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E... Tá bom Tá bom Tá bom Tá de boa Vamos ver aqui Tá aparecendo um pouquinho mais aí Vamos ver agora É um pouquinho escuro aí Mas pra mim já dá pra me ver melhor agora Agora eu vou usar uma flecha aí Uma granada de flecha Aí é esse zumbi aí que você viu gemendo aí É a velha coroca Cadê ela? Pra falar a verdade eu nem sei onde ela tá Opa Os dois sem vergonha estão aqui É você Vem que ir pra aqui Opa Aí Não foi dois Agora essa Ela aqui assim Enquanto ela tá no chão O viado Aê Estoura a cor que já era Aí você vem aqui nessa casinha Aê Geralmente eu tomo muito dano aqui Então Agora que eu não tomei dano aqui Até que eu tô Dá pra levar E vamos lá E vamos pra cá E vamos pegar todas as pingentes que estão aqui Afinal depois a gente vai ganhar uma arma muito da hora Que se chama Que se chama Punisher Pra quem não sabe aí uma Punisher Significa arma castigadora Vamos carregar nossa pistolinha E inimigos já viram a gente Então Então E levando Vai pro merda Explode aqui não O negócio tá bruto Se vocês quiserem chamar Zumbi ali Se vocês verem ali Atira ali Uma jornada de zumbi Vai atravessar vocês aí Pegar outro Negocinho ali Aí vamos optar o rádio aqui Como sempre tô gastando Muita bala, mas É por um motivo Justo, tá Aqui a gente Recarrega nossas armas Certo E Recarrega o rifle também No caso não tenho que Recarregar o rifle Porque Ele já tá cheio Já Então Só Dá várias assim No pé dele Pronto Morreu Não deixou nada Infelizmente A gente vem aqui E Deixa eu ver Bom Quatro Três 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 Vai três Três também Vai quatro Vai quatro Vai quatro Vai quatro também Quatro Droga Três Quatro Quatro Pronto Pronto Abriu Eu não sei a Facilidade que vocês fazem aí Mas Minha facilidade é essa daí Porém eu sou um pouco Noob Às vezes Às vezes Pela pistola Certo Aqui eu vou pegar A TMP Porque já tem muita bala dela Não vou economizar a bala dela E Dá um tiro no pé Dessa velha aí Olha velho Já Sem vergonha Aí Morreu Isso aí já é útil pra gente A gente passar mesmo sem eles Acertar a gente Já é Um alívio E eu tô ficando um pouco cego aqui Infelizmente Por causa do Do Da tela assim Que eu deixei muito escura Se eu não fizer escuro Eu não fico A imagem Muito boa Ah Cobra maldita Cara Pegar um dinheirinho Aqui né Não sei se sabe Dinheirinho aqui Vamos pegar o ovinho aqui Pronto Pegou o ovinho aqui Guarda ele aí Bonitinho E a gente Pega A nossa Handiger Ela é muito importante Nessa parte aí E vamos pegar aqui O Já me viu Não sei como Vai na peixeira mesmo Espera aí Ver se ele vai Dropar alguma coisa Ele não dropa Às vezes Às vezes ele dropa E é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu imagino Vai ficar lá Essas coisas Mas é isso E Fui